Jogar lixo na rua e acumular entúrios em terrenos baldios é crime ambiental e pode ter punição. Saiba mais nesta reportagem de Tarsira Rodrigues. Lugar de lixo é na lixeira e não em bueiros ou ruas da cidade. A multa para quem descumprir a lei municipal é alta e pode aumentar ainda mais em casos de reincidência. Não é uma multa barata e a pessoa vai ter uma dor de cabeça que vai ter que andar também na secretaria a parte administrativa e tem a parte criminal que vai para o Ministério Público e também para a Delegacia do Meio Ambiente. Isso não deixa de ser uma multa ambiental. A multa pode variar de quanto? Em casos de reincidência e também em casos de iniciantes? Ela começa com R$ 222 e vai até R$ 50 mil dependendo do caso. Então a gente pede, está falando constantemente que evite jogar lixo na rua para que ele não seja multado. As discussões sobre o trabalho de conscientização e até as punições para quem joga lixo na rua já chegaram ao Senado Federal. O projeto de lei 523 de 2013 pretende instituir uma política nacional que trate sobre esta questão, pois hoje só algumas cidades adotam a medida. A matéria ainda está em análise na Comissão do Meio Ambiente. A matéria ainda está em análise na Comissão do Meio Ambiente.